Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Little Big Workshop e no final do episódio passado a gente conseguiu ficar com um pouquinho positivo aí no saldo. Temos duas salas grandes aí pra poder utilizar e temos prateleiras pra entregar no mercado, prateleiras não, gavetas pequenas pra entregar no mercado, né? Tem mais um pedido da Suec aqui pra ser entregue, eu acho que dá até pra fazer, mas antes eu quero pegar mais experiência, então quanto mais desses aqui eu fizer é melhor. Então acho que eu vou aceitar, vamos passar pra frente aqui, tem que planejar, peraí. Será que dá pra fazer de plástico? Ah, não dá, de plástico não vai dar. Mas eu tenho a estação de colagem, eu acho que com a estação de colagem eu consigo fazer isso aqui de boa, a gente põe pra serrar na estação de carpintaria. Essa cola, 60 colagens, vamos pôr aqui na estação de carpintaria também e as 15 colagens finais a gente põe na estação de colagem comum. Vamos executar esse aqui. Tá, beleza, vamos dar uma olhada no mercado? Vamos acelerar? Vamos dar uma olhada aqui no mercado. Na gaveta abaixo a gente sabe que vai ter uma subida drástica no preço dela, no valor dela. Então seria interessante a gente fazer mais, parar com essas médias aqui e fazer mais dela. porque o restante das altas do mercado... Deixa eu ver, essa mesa não, não... Nossa, olha só! É que eu não tenho dinheiro, mano, porque senão eu arriscava, viu? É porque a demanda vai cair muito, ele tá no final da... Opa, peraí que deu zinco aqui na fábrica, calma aí. Acerte o gnomo, acerte o gnomo de novo, mano. Isso aqui é um saco, eu não gosto do acerte o gnomo. Eu gosto da lesma. Ó, vamos entregar isso aqui. Vai-se embora. Eles já estão fazendo os bongô. Vamos acelerar aqui. Seis gnomos. Mais algum? Não, estão todos do outro lado. Odeio se acerte o gnomo. Só atrasa. Vai, mano, manda pra lá. Pô, por que você já não montou o negócio, seu cabeção? Aí. Faltou um. Mano, se esse um aparecer desse lado aqui, eu vou ficar muito bravo. Ah, tá aqui. Beleza, mais 4k, ficamos com 15 mil. Já é uma grana legal, né? 15k já é uma grana bacana. Vamos ver se apareceu alguma coisa nova no mercado. Tem o baldinho aqui, ó. O baldinho acabou de aparecer. De médio, vamos ver se apareceu. Não, de médio não apareceu nada. Desafio apareceu de novo esse aqui. Esse aqui eu não consegui entregar na passada, né? Tenho pouca estação de pintura. E tem as mesas aqui da SWEK aqui pra entregar. Tá, vamos dar uma segurada nos desafios por enquanto e vamos tentar fazer uma grana boa. Pera aí, vamos só finalizar isso aqui. A gente vai ganhar mais dois pontos aqui pra distribuir. E eu acho que eu tenho um já, né? Eu tenho um. E aí a gente pega a metalurgia 3 aqui, ó. 2, né? Produção metalúrgica 2. Acho que vai dar certinho aqui o tempo. Eu tô dando uma segurada nas gavetas, né? Cadê a gaveta? Ó, ela tem mais uma alta ainda. Ela vai ter mais uma alta de preço ainda. No próximo ciclo do mercado ela vira. Vou consertar aqui. Conserta tudo o tempo pra consertar. Conserta isso aqui também que tá desativado por enquanto. Vamos lá. Porque agora eu quero fazer dinheiro, mano. Quero fazer dinheiro que a gente vai usar essa parte da fábrica aqui pra fazer alguma coisa. Vamos, 14. Falta 1. 15. Entrega. Essa aqui eu tenho que entregar rápido, né? Porque vai ter baixa no mercado. Aí, beleza. Dois pontos. Vamos colocar aqui na metalurgia. Dois. Aumentei o nível com o Steve. Vamos entregar essa gaveta média o mais rápido possível. E vai começar a ficar funcionário parado. Então chegou a hora da gente... Dar aquela... Pera aí. Deixa eu ver quanto falta aqui no mercado. Ela vai cair depois, a gaveta. A gaveta grande vai cair. Mas o valor dela, mesmo assim, vai ficar bom. A demanda vai subir e o valor vai cair. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais 15 delas. Ah, eu entreguei. Ah, droga. Era pra planejar, mano. Agora já foi. Vou fazer mais 16, né? Pra não ter sobra. E a colagem foi pro lugar errado, né? Essas 64 colagens aqui. Levar pra cá. Pra estação de colagem. Beleza, vamos acelerar. Agora vamos acelerar pra valer mesmo. Entregue isso aqui, que o valor caiu. Ó, 17k de gold. 30k. O que nós podemos fazer agora com 30k? A gente pode tentar focar em alguma outra coisa. Esses produtos médicos aqui tá muito ruim, mano. Vamos ver no básico aqui se aparece alguma coisa interessante. Tá no final do ciclo. Quero pegar alguma coisa no início do ciclo do mercado. Ó, esses porretes aqui, ó. O problema é o valor, né? O valor deles é horrível. 24 unidades. O que ele usa? Corte. E montagem. O prego vem pronto, não. Não quero fazer essa porcaria, não. Quero alguma coisa que me dê o lucro de verdade. O skate? O skate tá com valor legal, hein, mano? O skate tá com valor legal. Deixa eu ver aqui. São duas montagens. Eu tenho a estação aqui de injeção, né? Injeção de espuma. Deixa eu ver. Aqui é madeira. Vai usar o... Entortar madeira. Hum, interessante. Pera aí. Eu consigo fazer com os produtos mais baratos que eu tenho. Acho que dá pra arriscar, viu? Como é que tá o ciclo do skate no mercado? Tá, pera aí. Ele vai usar duas forjas. Vai usar corte reto e injeção de espuma. Injeção de espuma eu já tenho. Corte reto eu tenho, mas é pouco que uso. Isso aqui eu posso mandar tudo pra um lugar só. O valor tá bom, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos arriscar o skate. Estação de injeção. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. O que que falta? Montagem. Vem pra estação de montagem. Aqui. Não, não selecionei as duas. Caramba. Aqui. E as duas vêm pra cá. Não selecionei. Caramba. Beleza. Aqui não tem sobra de material. Se fizer um só. Se fizer dois, não tem sobra. Então vamos fazer um número par. Nada de produção em lote. Vamos fazer dez skates. Vamos ver como é que a fábrica se sai com dez skates. Aparentemente os processos são lentos. Seis horas, três horas, oito horas, dez horas. Dá pra entregar dez skates em um dia. Como é que tá a demanda? A demanda do skate vai cair. Atualmente é 34 unidades. Provavelmente vai cair mais ou menos pra... Trinta, vinte e oito. Alguma coisa assim mais ou menos. Vai cair aqui. Em dois dias, né? A próxima virada eu vou fazer... Eu vou fazer vinte então. Vamos fazer vinte. Vamos ver se a gente tira um lucro disso aí. Vamos passar o skate na frente. Porque é a gaveta ou o valor vai subir. Vamos lá. Chega o material e vamos trabalhar. Trinta e oito k de grana. Quero fazer mais dinheiro. Não era pra ter entregue as gavetas, mano. Putz, que raiva. O valor ia subir mais uma vez já. Ia chegar no pico agora o valor. Mas a demanda tá subindo. O valor vai subir mais uma vez. Depois vai cair de volta mais ou menos pra esse preço. Mil cento e noventa. Mas eu gostei do valor do skate. O valor do skate tá bem bacana. Vou entregar vinte skate. Vai dar muito bom. Tá, vamos esperar virar o mercado pra entregar essas cinco gavetas. Olha, já tá torneando o shape ali do skate, né? Deixa eu ver aqui. Ele tá fazendo as rodinhas, né? Faz as rodinhas aqui na injeção. Na estação aqui ele usa o torno pra dobrar a madeira pra fazer o shape, né? E os truques que tá fazendo aqui. Os truques, o parafuso, essas coisas que tá fazendo aqui. Tá legal, a produção tá boa. A produção da fábrica tá ok. Por enquanto, deixa o desafio de lado. Eu quero juntar uma grana pra gente dar uma expandida numa... Pegar uma produção do mercado decente, nova. De preferência média. Ó, não entrou nada novo no mercado. O valor das gavetas aparentemente vai subir outra vez. Dessa gaveta alta aqui, ó. Aparentemente vai subir outra vez, mas a demanda não parece que vai subir. Tá, seria interessante deixar o mercado virar mais uma vez pra mexer com os produtos médios. Ó, isso aqui tá legal, ó. Peraí, vamos dar uma olhada mais devagar nisso aqui. Não, deixa eles produzindo. Deixa eu dar uma olhada com mais calma nisso aqui. Batedeira de cozinha. Ela tá com um valor bom e vai melhorar ainda mais, mas a demanda tá caindo muito, ó. Não dá pra acreditar nisso aqui, mano. Atualmente a demanda é 47. Depois vai cair mais ou menos pra 30. E depois vai quase zerar a demanda. Não dá pra botar fé nisso aqui, mano. Como é que eu vou fazer essas... Deixa eu ver o que ela precisa. Ela precisa de eletrônico, né? Nossa Senhora, que isso aqui. Mais 888. Não tem nem... É que eu não escolhi nada, né? Aí, 12 minutos. Tá, não dá pra acreditar nessa batedeira aqui não, mano. Apesar que eu precisar fazer itens médios, né? Mas eu também preciso do 150 mil de valor de patrimônio. Então, deixa rolar. O mercado virou. Eu tô no máximo do valor da gaveta. 1283 atualmente. Com uma demanda de 43 unidades. Será que eu consigo produzir mais alguma? Prioridade alta aqui. Eu já mandei consertar já, mano. O que vocês estão enrolando aí? 33 mil de dinheiro. Quero ver quanto de dinheiro o skate vai me dar. Agora é só deixar rolar. Então, nós estamos chegando no final do ciclo do mercado aqui. Eu acho que eu não vou conseguir produzir nenhuma gaveta. Então, eu vou aproveitar pra entregar essas 5 que eu tenho no pico do valor aqui, ó. Vamos entregar. Antes que o mercado vire. Foi-se embora. Vendi lá as gavetas. O mercado virou. Vamos ver se apareceu alguma coisa interessante nos produtos médios. Não. Não apareceu. Como eu previ, a demanda da gaveta desapareceu. Não tem demanda pra gaveta. Então, não iria fazer sentido nenhum ter guardado as gavetas. Porque eu não ia ter pra onde entregar. Então, eu fiz bem ter vendido aquelas que eu produzi. Essa daqui tá com uma demanda legal. A mesa de escritório. 60 unidades. O preço dela tá subindo bem. Eu acho que dá pra arriscar uma produção em massa disso aqui, viu? Deixa eu ver quais são... É corte reto, né? Praticamente tudo corte reto. Corte reto também. Tico-tico. Praticamente quase tudo corte reto e colagem. Corte reto, colagem e montagem. Vou fazer o seguinte, então. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quanto custa a mesa de corte reto? Seria essa aqui. Ela custa três. Eu posso colocar... Dá pra pôr cinco dessa? Vamos fazer uma estimativa aqui. Vamos tentar trabalhar... Back to back. Que seria um maquinário de costa pro outro. Vamos tentar fazer algo diferente aqui. Prateleiras nos cantos. É... É que nem tudo vai ir prateleira, né, mano? Esse é o problema do jogo. Tá, peraí. Antes de tentar fazer esse modo, vamos tentar fazer o normal primeiro. Maquinário. Corte reto. Entrada de material. Vamos pôr aqui, mais ou menos, ó. Um, dois... Fiz besteira. Cancela esses dois. Porque eu quero pôr um painel pra controlar isso aqui. Isso aqui é gasto... Grande, hein, mano? Isso aqui. Colocar daqui pra lá que eu sei onde vai o painel. Dois, três... Um painel pra controlar isso. Beleza. Aqui é o início da produção. Então aqui faria todos os cortes retos. Então tem um corte tico-tico. Né? Que dá pra ainda usar mais uma mesa ainda. Deixa eu ver aqui. É, tem uma que faz corte tico-tico e é isso aqui, né? Que faz corte reto e corte tico-tico, né? Ela faz as duas... Os dois tipos. Mas custa 5K. Só que ela faz o corte reto a 100%. Deixa eu ver aqui. Se eu usar duas dessa... Eu não preciso de duas dessa, mano. Só preciso de uma pra cá, mano. Vou pôr duas só de... Por enquanto tá dando 20K já. Então pode tirar uma. Uma tira. Então seria o corte tico-tico. Reto, reto, reto. Tico-tico. Colagem. Vamos usar duas bancadas de colagem aqui dentro. Eu quero me especializar na mesa ali, tá? Eu quero fazer um teste de especialização. Colagem. Uma... Duas mesas de colagem. Vai ser gerenciada por um painel. Certo? E pra finalizar o projeto, duas mesas de montagem. Eu acho que é o suficiente, né? E eu vou precisar de mais funcionários. Então aqui são duas mesas de montagem. Cadê? Aqui. Montagem. Então vai ser uma aqui. E uma aqui. Vou pôr muito perto da porta não pra não atrapalhar a passagem. Uma aqui e uma aqui. E as duas controladas por um painel. Eu quero evitar controlar com painel, mas tá difícil. Será que cabe aqui nesse cantinho? Não, né? Não. Mas aqui cabe. 27 mil. Deu esse maquinário aqui. Vamos fazer o pedido. Não tô nem aí. Tá? Eu vou precisar de mais decoração aqui dentro. Atualmente tá em menos 50. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pôr uma decoração ali pra... Bebedouro. Pode ser aqui. O ventilador. Pode ser aqui. A gente já zera já praticamente, né? E uma planta carnívora. Cabe aqui? Deixa o chão verde aí, mano. Pedido. Ok. Isso aqui vai controlar... Opa. Vai controlar esta e esta. Certo? Isso aqui vai controlar... Oh, mano. Tá difícil aqui. É que eu tô segurando o control. Essa e essa. A estação de colagem... Vai ser controlada... Por esse painel. Este e este. Certo? E tudo isso... Deixa eu fazer o pedido antes que dê ruim aqui. Hum, mano. Putz, será que dá pra fazer isso aqui? Pera aí. Nossa, que vacilo. Pode ser que eu não teria os materiais pra fazer isso. Olha, quase, mano. É, passou um pouquinho. Tudo bem. Vamos lá. Segura o shift. Corte reto. Tudo pra cá. Beleza. Todo o corte reto já tá organizado. Corte tico-tico. A 100%. Vem pra essa máquina aqui. Colagem. Ah, tá. A sobra ali não tem nada a ver. Colagem. São três colagens. Vem pra cá, pra estação de colagem. E tudo isso finaliza em duas estações de montagem aqui. É um projeto ambicioso, hein? Duas estações de montagem. Ok. Primeira parte tá feita. Agora a quantidade que a gente consegue fazer. A demanda atualmente no mercado são 60 unidades. Vai cair um pouco, mas depois vai subir outra vez. Vai ficar mais ou menos de 50 unidades. Eu vou produzir. Eu acho que aquela sala ali, ela deve suportar umas 20. Com 16 eu zero, né? A quantidade de sobra. Peraí, deixa eu só. 30. 32. Não, 32 é muito, mano. Deixa 16 mesmo. Vamos fazer um teste primeiro. Calma. Não é assim. E vamos pôr pra executar antes que eu não tenha dinheiro. Sobrou bastante. Tá, agora eu preciso fazer aqui a área de estocagem disso, né? Peraí. Então, essa primeira área aqui vão ser prateleiras direcionadas pra essas... Primeira coisa é colocar tudo isso aqui como área de armazenagem, né? Isso é o básico. Certo? Aqui é uma área de armazenagem. Agora as prateleiras. Prateleiras. Eu não posso pôr ali, mas eu posso pôr prateleiras assim, ó. Lateralmente. Acho que é a melhor opção. Peraí, gente. Deixou... Aê, obrigado. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Vou deixar o espaço vago pra material que não fique em prateleiras. Tá, então agora eu vou anexar toda essa área aqui de dentro. Tá, os painéis. Um, dois, três painéis e mais isso aqui. Serra-fita. Tá, e aí agora eles têm que trazer pra cá já direto o material. Sobrou 2k de gold. Vamos contratar mais funcionário. Dá pra contratar mais dois. Vai ser os dois mesmo. Porque agora o bicho vai pegar nessa fábrica, hein? Se prepara. Acerta aqui. E vamos acelerar. Eu acho que os skates vão me dar uma boa grana. Não chega logo as prateleiras, mano. Nossa, eles estão descarregando. Cuidado se demorar muito pra descarregar o caminhão, o cara joga no chão, tá? Aí, chegou as prateleiras. Boa. Todo mundo trabalhando. Ninguém parado. Tem maquinário parado, mas já já começa a agilizar a parte do maquinário. Eles estão colando já as peças. E aí, conforme vai sobrando peças, eles já vão montando. Vai dar certo. Vai dar certo. Tem que arriscar, mano. Tem hora, tem certo momento que você tem que empreender no jogo. Literalmente. A parte lá do skate, eles não param. O importante é não ter funcionário parado. Como é que está o patrimônio da minha fábrica atualmente? Chegou a 79%. Produtos médios, 52%. Eles estão fazendo o que pode. Cheguei no vermelho. Agora a gente não tem capital de giro. Tá? Agora é deixar rolar. Ficou interessante essa sala. Ficou uma sala focada em madeira e colagem, né? O que é muito bom. Boa parte do material é exatamente isso. Então, essa sala aqui, ela fica meio que substituindo quase essa aqui, né? Que essa sala faz quase que a mesma coisa. Só que menos eficiente, né? Essa sala aqui. Ela faz mais coisas. É... Como é que eu posso dizer? É... Num tempo... Opa. Vamos ganhar uma grana aqui. Pera aí. Acerte o gnomo de novo, mano. Mas que saco. Eu não gosto do acerto do gnomo e nem do rato. Pera aí. Diminuiu a velocidade aí. Faltou algum? Vamos acelerar pra ver se faltou algum aqui. Faltou. Cinco. Acho que tem mais um aqui. Falei? Ah, pronto. Beleza. Suave. Quatro mil e quinhentos é o dinheiro de capital de giro que a gente precisa pra esperar terminar ali o... O skate e tudo mais, né? O skate tá indo bem, viu? A produção do skate tá legal. O mais importante é não ter funcionário parado. Se eu não tenho funcionário parado, quer dizer que eu tô eficiente num nível adequado, né? Não tô cem por cento eficiente, mas o nível de eficiência tá bom. Bom, eu acho que minha salinha aqui, ela consegue dar conta de 10 funcionários, tá? E se marcar, talvez isso aqui vire uma sala de recriação também. Mas eu acho que não. Vamos acelerar aqui que vai começar a sair muito produto de uma vez. Como é que tá a mesa, a gaveteira lá no mercado? Deixa eu ver. Ó, o preço dela caiu. Vai subir um pouquinho de novo. Mas depois vai despencar de uma vez até sair do mercado. Então, vai ser aqui que a gente vai vender tudo, ó. Vai ser nessa área aqui do mercado que a gente vai vender tudo. Nessa região aqui, na próxima virada. E de produtos médios, a gente tá fazendo essas mesas aqui que o valor vai subir muito. Tá, então tá beleza. Estão metendo bronca aqui, ó. É bom que esse maquinário aqui demora mais pra dar problema. O mercado virou. Como é que tá o preço do skate? Vamos dar uma olhada. Chegou produto novo aqui? Não. Ó, no médio chegou uma churrasqueira. Quem é? Estou vendo que sua empresa é maior que meu projeto favorito sanguíneo e logística. Tá bom, então. Talvez esteja na hora de eu dar um fim à sua oficina de produtos bobos. Ah, você tá com medinho? Como é que tá aqui a minha qualificação? Eu tava em décimo quarto, né? Cadê eu? Ih, caí pra vigésimo primeiro. Mas também eu fiquei um tempão sem produzir, né? Agora que eu voltei a produzir de novo. Quando você foca nos desafios, normalmente a sua fábrica não evolui muito. Nossa, o dinheiro foi que foi, né? Eu ganhei 4k e 500, o dinheiro desapareceu. Ah, eu ia olhar o valor do skate, né? Peraí. Hum, básicos, skate. É, tá no máximo do valor, viu? Era bom terminar agora pra vender nesse ciclo. Seria ótimo terminar o skate agora. Corte reto é muito rápido nisso aqui, mano. Muito rápido. Ó, gaveteiro. Também tá na hora de entregar, né? Gaveteiro tem que entregar nesse ciclo. E skate seria ideal entregar nesse ciclo também. Ciclo não, né? É ciclo do mercado, tá certo. A mesma coisa. Gavetas. Já tá quase pronto. O skate também vai ficar pronto quase tudo junto. Consertar a estação de montagem aqui. Consertar aqui a injetora. E o povo tá trabalhando bonito aqui, hein? Tá legal. Tô gostando. Gaveta quase pronta. A grana vai, viu? Grana vai que vai. Ó, tem funcionário já ficando parado, ó. Entrega aqui. Beleza. Entregou. Nós estamos produzindo aqui. Tá localizada aqui a produção, né? Dessa mesa aqui. Ela vai subir mais ainda o valor. Eu mandei produzir 16, mas dá pra produzir mais 16, mano. Dá. Dá com certeza. O projeto já tá pronto. Só que eu não tenho dinheiro. Vai entrar agora. Por isso que eu dei uma paradinha ali, mas esqueci que eles têm que entregar, né? Peraí. Deixa eles entregar. Beleza. Vamos produzir mais 16. Certo? Agora, essa parte aqui ficou parada. A gente não tá produzindo nada nessa área. Tá? Ela tá ociosa na fábrica, né? Praticamente tudo aqui tá ocioso. Vamos ver o que a gente consegue colocar no mercado aqui pra fazer. Talvez até um desafio. Se marcar o gaveteiro, fazer ali, não é legal. A gente sabe que não produz gaveta bem, né? Mas vai tá parado. Só que, como eu não tenho funcionário... Deixa eu ver aqui se eu consigo já pegar. Eu não posso pegar ainda pra aumentar o máximo de funcionário pra 20. É complicado pegar o desafio e colocar aqui, mano. Mas eu posso arriscar. Entendeu? Porque praticamente aqui, ó. Eu tenho 3... Ixi, deu um problema aqui. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 funcionários. Sobra 3, né? Sobrariam 3 funcionários. Eu tenho 10. Na verdade, sobrariam 2. Porque 1 é carregador. Então, deixa eu ver. Eu vou arriscar. Vamos arriscar fazer a mesa aqui pra gaveta pequena. Formular o plano aqui. Tá tudo pronto. Só escolher o que vai ser o puxador. Puxador é obrigatório ser de tico-tico, de ferro, mano. Que droga. Eu tenho. Acho que eu tenho, né? Tenho. Tá. Vamos lá. Escolhe o material. Perfeito. Material do mais barato que puder. Colagem. Corte reto. Vem pra cá. Colagem. Vem pra cá. Montagem. Vem pra esse painel. Vem pra cá. Moldar. Vem pra cá. Caramba, eu não tenho a estação. Eu pensei que tinha, mas eu não tenho. Eu vendi? Ela tá montada aqui. Não, eu acho que eu vendi mesmo. Tem alguma coisa estragando aqui. Eu não sei o que que é. Ah, aqui. Mas já mandei consertar. O skate tá quase pronto. Vai dar uma grana boa, o skate. Eu vou comprar. Conseguir essa estação aqui. Essa estação de costura, mano. Que droga. Tá, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo pôr ela aqui. É caro, né, mano? Cadê ela? Seria essa aqui, ó. Se fosse pra ser o maquinário, não. Essa é a laminadora. É, seria essa aqui, ó. Seria essa aqui. Tico-tico de aço, né? Ela cabe aqui. Eu não tenho onde pôr a mesa. Tá, vamos entregar o skate. Pra liberar espaço. 12k. Preciso de uma área de entrega maior, né, mano? Deixa eu terminar esse projeto que eu iniciei aqui. Isso aqui, anexo isso aqui. E executar. Bom, tudo que for vir pra cá, vamos trazer pra esse local aqui. Fica mais fácil de trabalhar. E aí, zerou o... O skate? Não posso entregar. Entreguei todos que tinha pra entregar. A demanda voltou a subir agora. A demanda do skate chegou a zero. Na próxima virada do mercado, a gente consegue entregar os outros. Tá, vamos ver como é que tá a demanda da mesa. Tá num valor bom. Já dá pra gente entregar essa sete. Pra gente não ficar sem chão na fábrica, né? Bom, beleza. Já deu pra ter uma ideia, mais ou menos, que tá tendo lucro na fábrica. Ela tá crescendo bem. Vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho